E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir a cinemática de Diablo, de Lilith vs Inarius, beleza? Cara, acho que é a primeira vez que a gente vai ver alguma cinemática sobre Diablo e tudo mais Vocês estavam pedindo muito, muito, muito pra gente, então eu espero que vocês gostem, beleza? A gente trouxe recentemente um vídeo aí das gameplays de Diablo e tudo mais Então já tá disponível pra você conferir, beleza? Verdade, meus amigos, espero que vocês gostem e o canal de game está ativo, beleza? Vamos lá, quase todo dia tem uma gameplay braba nossa, então vamos lá conferir, tamo junto É isso, meus amigos, então bora pro vídeo Bora! Bora, meus amigos Se a gente, se a gente, se a gente, se a gente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que delicinha! Mano os cara capricha, velho Mano esses cara capricha, velho Olha o canto do diabo! Nossa! Boa! O maluco é bravo, hein? O maluco é bravo, hein? Nossa, velho! Boa! Vou colocar vermelho! O maluco é bravo! Nossa! O maluco é bravo! 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 É nos céus! O maluco é bravo! 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 Nós fizemos uma escolha! E isso... Eles nunca conseguirem! Não importa o que você se diz! Ou quem você sacrifica! O maluco! O maluco! Sim, senhor, judge Mas... Mas... Mas eu sei o que é certo! O que mais você vai fazer? Por favor! Diga-me! Por favor! Diga-me! O que é isso? Eita porra, não, agora os caras vão vir pro tubo rapaz Eita porra, não, agora os caras vão vir pro tubo rapaz Mano, ela é muito sinistra velho Mano, a bicha é sinistra cara, ela é o boss final do jogo ou não? Se vocês puderem deixar aí nos comentários se ela é o boss final do jogo ou não Mas vocês, a galera chega e enfrenta ela no jogo, a bicha é braba Esse chifre dela, mano, é um personagem muito bem feito Então, mano, aquela parte lá velho, eu não sei se ele foi confiar nela Porque ele podia ter regaçado mais a estaca lá Eu acho que ele pensou que ele realmente, tipo, tinha derrotado ela Tinha derrotado ela Mano, aquela parte, mas eu nunca... Porque a boca dela, tava saindo até sangue da boca dela Aquela parte que a carequinha, ela foi, tava indo E depois ela foi e abaixou E os caras só... Mano, você viu o tamanho do diabrão lá, mano? Então, até aí, ele estava dominando a guerra Tava dominando, tava dominando, o negócio tava tudo tranquilo Quando ele perdeu lá em cima, mano, os caras só... Até os próprios caras, os guerreiros, né? Contra os diablos Tava como? Daquele jeito Daí ele só... Daqui a pouco ele só olhou assim pra ela, assim, e falou Fudeu Fudeu, daí foi... Na hora que atacou ela, tava... Nossa, tá louco, mano Para de moça, hein? Muito da hora, hein? Gostei, mano Super bem feito, né? Nossa, o negócio tá caprichado, velho Tá bonito, velho Nossa, essa elite, mano A bicha é sinistra Mas o personagem bonito, assim, tipo Você olha e você fala Mano, que personagem bem feito Sim, verdade Esse cara que lutou contra ela Ele é o que também? Agora eu não sei, mano Ele é o chefão dos caras lá Entendeu? Nossa, aquela hora que ele gira Mano Nossa, foi foda, hein? Pareceu um verão, hein? Com o negócio Aquelas teias Eu espero que você tenha gostado Comenta pra gente o que você achou E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo